A Comissão Europeia está a desenvolver uma campanha junto da população em geral, mas sobretudo os jovens que têm mais facilidade a utilizar as redes sociais, a colocar vídeos, etc., a fazerem um pequeno vídeo em que falassem da sua experiência pessoal com dificuldades que tiveram, quer em adquirir produtos financeiros em países membros diferentes daqueles onde estão, quer problemas a abrir contas bancárias noutros Estados-membros, quer a fazer transferências de dinheiro. Posso-vos dizer que conheci na minha família, por exemplo, o meu filho, que esteve a estudar em Inglaterra, o meu filho que esteve a trabalhar na Lituânia e também na Inglaterra, conheci vários tipos de problemas, quer para transferir dinheiro para esses países que eram um procedimento muito mais complicado do que para países que estivessem já na área euro, entretanto a Lituânia já aderiu ao euro também, mas não é o caso do Reino Unido. De facto, tive que fazer transferências. As transferências são muito mais difíceis de fazer, não podem ser feitas, por exemplo, a partir de um simples computador como uma transferência para um país que já esteja na área euro. Tem custos adicionais e isso revelou-se ser, de facto, um impedimento. Convidamos-vos a colocarem os vossos vídeos, os vídeos que rodarem com uma simples máquina fotográfica ou até, se calhar, com algum smartphone que tenham, colocarem nas redes sociais com o hashtag MyMoneyEU, ou seja, European Union, mas é a abreviatura, colocarem nas redes sociais as vossas impressões, as vossas experiências pessoais, para que depois esses dados sejam compilados pelos serviços da Comissão e, com base nisso, se adequa a próxima, digamos, leva de legislação de diretivas comunitárias para as necessidades concretas da população que recorre, e somos quase praticamente todos, que recorre a esse tipo de transações, de serviços financeiros transfronteiriços. E aí E aí E aí E aí O que é isso?